No final de semana uma bobcat foi furtada de um estabelecimento comercial ali na marginal da 369 saindo para a cidade de Biporã, ali no Jardim Ideal para ser mais preciso. Essa que está aparecendo aí na fotografia. Rapaz, é a segunda, segunda que é furtada essa mesma empresa ali no Jardim Ideal. A vítima está dando uma recompensa de 10 mil reais se você der uma informação certeira para ela de onde estaria essa bobcat. O telefone dela eu não tenho aqui porque o rapaz ficou de passar. Está no ar? Então está aí, 99015528, 99015528. Se você tem informação então, o cidadão, o rapaz, a vítima está dando 10 mil reais de recompensa. Mas não é para dar miguel, não é para você dar miguel, porque de bobo ele não tem nada não, porque ele não vai cair na sua conversa não. Tem que dar a informação certinha de onde está essa bobcat e os detalhes que nela tem, tá? 9999015528, 999901, cara, 9901. Tá ruim de falar esse 99, hein, Sérgio? 99015528. Qualquer informação, ligue para a vítima então, porque é a segunda roubada da empresa dele, cara. Até agora nem sinal, hein?